Pois é bicho, 455 horas de Aldering, eu acho que dá pra falar que eu gostei um pouquinho desse jogo, né? E depois da minha review, eu fico refletindo sobre o quão grandioso esse jogo conseguiu ser, e eu decidi trazer um outro vídeo. Tá, isso aqui não é bem uma review, sim é pra falar algo que eu estou pensando há muito tempo. Na realidade, eu já estava pensando há muito tempo em fazer um vídeo pra convencer as pessoas a jogarem Dark Souls, tentando mostrar que o jogo não é tão difícil. Só que o Aldering veio a calhar pra fazer isso, porque o Aldering é o jogo da FromSoftware que ela mostrou que é possível tornar um jogo mais acessível pra um grande público, tanto que ele furou um pouco a bolha dos Souls, e ao mesmo tempo não precisar mexer em nada a dificuldade. Você consegue abrir o jogo pra um público maior, porém, você ainda pode manter aquele legado seu, que é a dificuldade. E isso é o Aldering, e por isso que eu acho que o Aldering é tão incrível, e como o elemento de mundo aberto dele possibilitou isso acontecer. Eu demorei um pouco pra cair a ficha nisso, mas o fato é que eu gosto de definir agora o Dark Souls como um jogo onde você constrói o modo de dificuldade do seu jogo. Diferente de jogos que você vai e seleciona o modo história, o modo easy, médio ou hard, aqui você busca mecanismo para criar o seu modo easy ou o seu modo hard. E isso é algo extremamente RPG, afinal RPG você constrói o seu mundo, de certa forma, o seu personagem, o seu caminho e a sua trilha. E você trilhar um caminho mais fácil, você buscar meios para trilhar um caminho mais fácil, é muito empolgante como construir uma história, um background para o seu personagem, por exemplo. Eu demorei um pouco pra perceber isso, mas de fato é justamente isso que define o jogo Souls pra mim. São jogos onde você busca o seu nível de dificuldade. Tá difícil? Você tem uma série de opções e caminhos e formas de se tornar overpower logo no início do jogo. Inclusive existem uma série de vídeos no YouTube que ensinam você a fazer isso e o jogo te dá ferramentas e formas pra você conseguir, sei lá, até derrotar o primeiro boss com um hit, dependendo de você souber pra onde ir. Se você souber o caminho das pedras, vai ficar tudo mais fácil. E isso é muito interessante. Porém, o Elder Ring abriu um caminho muito maior pra isso. Pega de exemplo o Dark Souls 3. Assim que nós entramos no jogo, nós damos logo de cara com o chefe tutorial, que é o Yundex Gundir. Um chefe que pros iniciantes que nunca jogaram Souls, vai dar umas boas tentativas. É um chefe que eu considero o chefe inicial mais difícil e obrigatório do jogo Souls. E aí você já tem esse primeiro desafio. Você não pode avançar, você não pode continuar na história se você não passar essa primeira barreira de 5 minutos de jogo, que é o Yundex Gundir. Depois você segue um pouco em frente, você é levado pro castelo de Lothric, onde, mais uma vez, você tem uma outra barreira, que é o Vordit. E, não importa o quanto você tenha explorado aquela área, todos os caminhos vão levar no Vordit ou na Dançarina, que você não vai querer enfrentar a Dançarina, que é muito mais difícil. Então, você tem uma segunda barreira, que é o Vordit. Ou seja, você ainda pode buscar armas, builds, alguns caminhos um pouco diferentes, pra você começar a facilitar, descobrir fraqueza dos chefes. E você conseguir superar, acima de tudo, você decorar uma certa forma de padrão do boss, a fim de você superá-lo. Beleza, isso aí é o que acontece em Dark Souls 3 e nos outros Souls. O 3 é um pouco mais linear, talvez. Mas a gente consegue encontrar esta semilinearidade nos jogos Souls. E o que aconteceu de tão mágico, que o Eldritch quebrou esse padrão e se tornou muito mais de boa você conseguir superar os seus obstáculos, do que os outros jogos Souls. Simplesmente, um mundo aberto. Quando você começa o Eldritch, a primeira coisa que você encontra é um sentinela da árvore, que você vai levar uma leve sova. E bem, diferente do um Dex Gundy, diferente do um Vordit, você só fala, beleza, morri, eu volto aqui depois. E aí você decide seguir o seu caminho reto e em frente, nos caminhos que a fogueira te leva, até você chegar no castelo Tempezvel, onde você encontra o primeiro boss principal. O Marget, que você também toma uma surra. Você olha e fala, beleza, eu volto aqui depois. Você tem toda uma região para explorar, seja a Lyúnia, seja o sul de Lyúnia, seja a Kailid. Você tem uma série de coisas que você pode fazer. E conforme você explora e vai descobrindo mais coisas, automaticamente você está ficando mais forte. Você está evoluindo. Tanto no jogo, quando você não conhece nada das mecânicas Souls, querendo ou não explorando, você está evoluindo. Tanto evoluindo no nível de experiência mesmo. Por mais que você entre em várias caverninhas, várias coisinhas ali, você está ganhando experiência. Você está derrotando monstrinhos. Você está descobrindo coisas. E isso é incrível em Elder Ring. Pelo fato de que, ao invés do Dark Souls, você tem uma barreira daquele boss. E você só tem parte daquele mapa que você já explorou. Ou uma parte retroativa do mapa que você já explorou. Em Elder Ring, você tem o mundo inteiro. Ah, você não quer enfrentar o Marget agora? Você pode pular para a segunda parte do mapa sem enfrentar nenhum boss principal. Inclusive, lá é muito bom para o seu passo faz armas, por exemplo. Então, você tem uma liberdade tão incrível que como nenhum de outros jogos Souls fez. E aí que entra o fator dificuldade, facilidade, sem precisar de um nivelador artificial criado para isso. Todos ainda jogam no mesmo nível de dificuldade, como o próprio criador do jogo diz que quer que seja. Porém, a gente tem abordagens tão diferentes, uma liberdade tão grande, que é possível simplesmente aquele chefe que você levou uma surra, você explorar o jogo e não ver a hora passar quando você explorou 10, 15 horas. E você chega naquele chefe e você está derrotando ele com 4, 5 golpes. É nesse nível. Então, o Elder Ring, o que ele fez? Uma vez que nós tínhamos os jogos Souls, que a gente buscava fraquezas dos inimigos, armas que ajudassem a gente, estratégias diferentes, num espaço muito mais limitado, no Sekiro isso ainda era mais limitado ainda por ser uma ação-aventura, onde o que a gente fazia deixar as coisas mais fáceis eram os itens que a gente usava, que tinham muitos inimigos que eram fracos a tais itens, as tais armas protésicas, mas era tudo muito mais linear. Então você ficava muito mais limitado para você passar aquela barreira, sabe? E Elder Ring é uma barreira que ao mesmo tempo não é barreira, porque você pode voltar naquela barreira depois, sabe? E eu achei isso absurdo em Elder Ring. E eu acho que esse foi o principal motivo que fez ele sair da bolha, sabe? Você não fica preso a uma barreira, você não fica preso a um obstáculo. É muito mais fácil do que qualquer outro jogo Souls de você construir o seu modo mais fácil, de você construir o seu próprio nível de dificuldade. E eu acho que isso que inclusive frustrou um pouco a fanbase de alguns jogadores, porque enquanto você tinha menos formas de facilitar o seu jogo, o Elder Ring abria mais esse leque e essa galera mais, entre aspas, hardcore, fica frustrada em ver como a galera conseguiu descobrir formas de superar os obstáculos mais tranquilo, mais fácil, simplesmente porque existem mais caminhos, existem mais locais para você ir antes de você chegar no seu objetivo. Então, sim, o mundo aberto de Elder Ring, ele foi o principal fator de todos da From Software conseguir atingir o sucesso como nenhum outro jogo que ela atingiu, porque ela conseguiu manter a sensação de perigo, a sensação de satisfação ao passar um desafio, porém, ao mesmo tempo, sente frustrar como alguns jogadores se sentiam. E eu acho que essa pequena frustração separava um pouco os jogadores de Dark Souls dos jogadores que jogavam e abandonavam o jogo, porque uns conseguiam lidar com isso bem melhor e a frustração era um prazer maior, porém outros nem tanto. E o Elder Ring diminuiu essa frustração, porque você está frustrado, você tem muitas outras coisas para fazer. E não voltar num mapa que você já explorou quase todo, como era Dark Souls. Então, essa quebra de bolha, esse mundi, mapa mundi, mostrou como é possível você acessibilizar um jogo a atingir mais público sem necessariamente mudar a sua origem, sem necessariamente mudar o que você faz desde sempre, que é desafios. e é por isso que esse jogo é fenomenal. Enfim, meus queridos, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô e tchau.